Eu me pergunto o que os unicórnios comem. Talvez pólen de flores mágicas ou suco de arco-íris. É tudo muito mais simples. Assista ao nosso novo vídeo sobre como preparar pratos incríveis para as criaturas mágicas com produtos comuns. Batendo na porta, quem está aí? Ah, é uma caixa. Eu me pergunto o que tem dentro. É pesado. A senhorita Gonzalez abre a caixa e vê. Ela nunca esperou isso. É um unicórnio fofo olhando para ela da caixa. É incrível! Mas o que eu devo fazer com isso? A senhorita Gonzalez é uma guru da culinária. Mas ela não sabe nada sobre os animais mágicos. O unicórnio deve estar com fome. E esse é o departamento da senhorita Gonzalez. Vamos começar com uma refeição saudável de aveia. Mas o unicórnio não parece gostar disso. O animal se tornou infeliz e fraco. Sugiro escolher produtos diferentes. Talvez tâmaras? Não. Um biscoito? Também não. Ah, eu sei! Um ovo cozido. Mas o unicórnio ficou tão triste como se a vida lhe desse limões. E se eu der um limão? Não quer. Tenho uma ideia. Meu animal precisa ver um médico. A senhorita Gonzalez está na fila do veterinário. Outros animais são pálidos em comparação com meu unicórnio. Essa fada veterinária é especializada em curar todas as criaturas mágicas. Dizem que foi ela que inventou um antitérmico para fênix e dragões. Agora ela tem um consultório particular. Eu mostro a ela meu animal angustiado. Ele não come nada, recusa tudo. O que está acontecendo? Ele está doente? Mas a veterinária calma a senhorita Gonzalez. É um unicórnio. E eles não comem comida chata. Eles precisam de uma dieta especial. Quanto mais fofas e coloridas as delícias que eles comem, melhor. Vamos precisar de marshmallows, leite condensado, confeitos decorados e espetos de madeira. Coloque o marshmallow no espeto. Pegue os confeitos com uma pinça. Mergulhe no leite condensado e anexe ao topo. Faça duas pequenas orelhas em forma de gota de pasta de açúcar. Adicione um chifre. Prenda usando o leite condensado. Desenhe os olhos do unicórnio com uma caneta para comida. O unicórnio engole marshmallow imediatamente. Pode apostar, isso é exatamente o que o animal mágico precisa. A fada veterinária escreve a dieta do arco-íris completa. Se você seguir a receita, o unicórnio nunca mais recusará sua comida. Desafio aceito. A Masterchef estuda todas as recomendações cuidadosamente e começa a cozinhar. Se o animal come apenas comida de arco-íris, é hora de cozinhar espaguete de arco-íris. Senhorita Gonzalez evoca algo perto do fogão. Ela usa seus pensamentos mágicos e brilhantes. Adicione corantes alimentares azul, rosa e amarelo em diferentes potes com água. E cozinhe um espaguete na água colorida. O almoço está pronto. Eu coloquei o macarrão arco-íris em um prato e ofereci ao meu unicórnio. Hum, é tão delicioso! O unicórnio está atacando com o garfo. Finalmente! Essa é a comida apropriada para a criatura. Parece tão feliz abanando o rabo alegremente. Inspirado pelo sucesso, Senhorita Gonzalez começa a cozinhar a sobremesa. O unicórnio vai em sua direção para ver o que ela está cozinhando. Mas a Masterchef não permite espiar. Deixe ser uma surpresa! Finalmente o bolo está pronto. Esmague biscoitos em migalhas finas. Adicione um pouco de leite condensado. Misture. Certifique-se de não derramar muito leite condensado. A massa não deve ser líquida. Faça bolas. Mergulhe no chocolate derretido e cole as bolas. Derreta o chocolate confeitado de cores diferentes. Mergulhe uma bola deixando o chocolate cobrir tudo. E decore com granulado antes que o chocolate endureça. Senhorita Gonzalez coloca o bolo em uma prateleira e espera. Eu posso sentir o cheiro do arco-íris. Hum! É exatamente o que você precisa para uma sobremesa de unicórnio. Os bolos são tão brilhantes e deliciosos. E os confeitos coloridos ficam nos meus lábios. Senhorita Gonzalez está emocionada com as receitas do arco-íris. Ela descobriu um ingrediente secreto de fofura. Então ela continua adicionando em todos os seus pratos. Por exemplo, em um ovo frito. Separe a clara de uma gema. Adicione corante alimentar à clara. Misture com cuidado. Certifique-se de manter a estrutura grossa da clara. Aqueça um pouco de manteiga em uma frigideira. Despeje a clara colorida nela. E coloque a gema no topo. Retire o ovo frito colorido quando estiver pronto. Onde está meu unicórnio? Ah, aqui está! Ele corre para a cozinha quando cheira a comida. Um unicórnio ama o ovo frito. Ficaria feliz em ter uma mordida da clara colorida. Ser um unicórnio é pura diversão. Você pode ficar brincando, pulando e rolando o dia todo. Desfrute de flores, glitter e não faça nada. E além disso, eu posso sentir o cheiro das delícias mesmo se eu estiver em outro quarto. Cheira a merengue. Refrigere as claras e bata. Adicione o açúcar em pó. Você precisará de 150 a 200 gramas de açúcar por uma clara de ovo. Coloque o açúcar gradualmente enquanto bate a clara. Adicione corante alimentar. Prepare as claras batidas de cores diferentes. Coloque a clara colorida em um saco de confeiteiro. Espreme os caracóis de tamanhos diferentes em um pedaço de papel manteiga. Coloque em um forno e asse por uma hora a 80 graus Celsius. Coloque espetos de madeira no merengue pronto. E amarre laços. Senhorita Gonzales seduz um unicórnio com palito de merengue. Ela quer provocar o animal engraçado um pouco, mas o unicórnio fica mais esperto. Ele se esgueira pelas costas e arrebata a gostosura direto das suas mãos. Coma! É tudo pra você! O unicórnio vai dar um passeio para mostrar a natureza do arco-íris para o mundo inteiro. Senhorita Gonzales dá seu sanduíche exclusivo para o almoço. Adicione corante vermelho, azul, amarelo e verde em diferentes copos de água. Coloque um pedaço de queijo em cada xícara. A coloração precisa de 2 a 3 minutos para ser absorvida. Pegue o queijo e coloque em uma torrada para fazer um arco-íris. O unicórnio abre seu almoço antes de sair. O que é isso? Um sanduíche de arco-íris? Que gostoso! Com queijo colorido. O arco-íris quer entrar na minha boca. Exatamente o que eu gosto! Senhorita Gonzales mima o unicórnio com doces novamente. E ela traz chocolate especial para isso. É feito usando uma receita especial que é mantida em segredo nas fábricas de chocolate de fada. Derreta o chocolate branco de confeiteiro. Adicione corante alimentar líquido. Mexa evitando a mistura da cor. Coloque confeitos diferentes em um molde de chocolate. Polvilhe com glitter comestível. E cubra com chocolate colorido derretido. Alise! Deixe o chocolate endurecer. Hum! Meu chocolate favorito mágico! É tão bonito! A Senhorita Gonzales também está de olho. Sirva-se! Eu não me importo em compartilhar. Tem chocolate arco-íris para todo mundo. Todos os unicórnios adoram presente surpresa. É por isso que a Senhorita Gonzales preparou um doce presente para seu curioso animal. Ela fez um caminho de doces para um grande M&M. Derreta o chocolate branco de confeiteiro. Adicione um pouco de corante alimentar líquido. Quando o chocolate colorido engrossa um pouco, mas ainda estando líquido, espalhe sobre o molde do ovo. Esfrie. Polvilhe um tampo de mesa com um pouco de açúcar ou amido e estenda a pasta de açúcar branca. Corte duas letras M. Retire os chocolates dos moldes de ovo e encha com chocolate escuro derretido ou Nutella. Umideça as letras com água e coloque dos dois lados do ovo. Ora, ora, ora! Eu me pergunto o que temos aqui. Doces coloridos? Eu amo isso! E os doces me levam a um grande presente surpresa. É o rei entre todos os M&Ms. Estou mordendo um pedacinho. Os lábios dos unicórnios começam a brilhar com as cores do arco-íris cada vez que comem algo doce e saboroso. Mastigar e brincar o dia todo é muito cansativo. O unicórnio está desgastado. Deixe descansar um pouco. E a Senhorita Gonzalez vai criar um novo cardápio amanhã. Você gostou das nossas receitas de lanches de unicórnio? Então escreva em seus comentários o que você gostaria de cozinhar para o seu animal de estimação de contos de fada. E não se esqueça de dar um joinha, se inscreva no nosso canal e clique no sino para que você não perca novas ideias mágicas no canal Tomotrum.